Canção nova sorrindo pra vida 8 horas 2 minutinhos horário oficial de Brasília sexta-feira minha gente dia 12 de abril de 2024 vamos chegando até a sua casa desejando que a paz de Deus chegue aí no seu coração olha aqui nos bastidores da chácara Santa Cruz estamos num dia muito especial com muitas caravanas a chácara cheinha de mães que vieram orar pelos filhos pela família mães que oram pelos filhos neste final de semana né já começamos ontem a quinta-feira fique atento a programação tá linda tá especial então eu quero ir abraçando minha equipe aqui a nossa equipe do sistema Canção Nova de Comunicação bom dia ao câmera 2 aqui é nosso Luciano que tá aqui representando toda a nossa equipe aqui por trás das câmeras rádio, tv, internet, todo mundo ligadinho a equipe do CN Plus colocando na nossa plataforma de streaming toda a nossa programação o melhor da nossa programação aliás você já fez a sua inscrição na nossa plataforma CN Plus? corre lá ela é uma plataforma pra você assistir a hora que você quiser a programação, entendeu? então tem o sinal ao vivo da TV você pode acompanhar os programas os principais acampamentos, as principais palestras, tá certo? e está ali olha eu peço licença pra vocês pra começar o programa de hoje mandando um abraço pra alguém muito especial pra mim que hoje é aniversário do meu marido, esposo, Felipe, meu amor, Filipão ele é o meu amor, gente Felipe, Deus abençoe muito a sua vida falei ali nas redes sociais na verdade a gente tá fazendo 3 anos de vida depois do Covid, né? então um presente de Deus pra mim, pras minhas meninas, pra minha família pra nossa Canção Nova nós amamos você, viu? que esse dia seja muito abençoado cheio da graça de Deus porque você merece, meu amor um beijo vamos comemorar o Filipão não é o único que faz aniversário hoje, né gente? tem muita gente especial fazendo aniversário meu abraço também vai para o Gilberto da Obra de Maria fundador da Obra de Maria gente, na mesma data o Felipe nasceu o Gilberto que é muito querido pra nós como um pai Gilberto, Deus te abençoe também nesse dia celebramos o dom da sua vida e de todos os aniversariantes que nos acompanham você faz aniversário? parabéns Deus abençoe você olha, pra animar o nosso Sorrindo pra Vida de hoje Flavinho gosto demais do Flavinho bom dia querida Paula Deus abençoe meu conterrâneo é, nós Guaratinguetáense amizade de longos anos ó, já repostei o seu do Filipão aqui você sabe o carinho, o amor que eu tenho pelo Filipão também Filipão, a gente tem uma história linda e ele também sabe o carinho, o respeito que eu tenho por ele Filipão, Deus abençoe você rezando por você desde cedinho pra que você seja muito, muito, muito mas muito abençoado no dia de hoje viu meu irmão? Deus abençoe te amo muito e que bom poder estar com você família Canção Nova nesse dia especial eu tava chegando que eu moro lá em São José dos Campos né? vim de São José dos Campos quando eu entrei aqui na chácara o que que é isso? a chácara tá linda pensa numa chácara coalhada de mãe a mãe tá tudo quanto ela gente, as mães não tem limite elas trouxeram caravanas é uma camba que já tá aqui, né? olha, são mais de 5.800 grupos no mundo e elas todas vieram e é um encontro nacional, né? então por isso também esse volume, né? de mães ao mesmo tempo maravilhoso desde a entrada da cidade os ônibus, as pousadas tudo cheio tudo cheio muitas mães andando pela cidade e a chácara sempre ela fica ainda a chácara de Santa Cruz é maravilhosa porque aqui é um terreno eucarístico é um solo sagrado mas ela fica ainda mais linda quando você, família Canção Nova vem pra cá e ainda mais linda num evento como esse quando as mães estão aqui, né? não tem nada mais sagrado mais lindo do que as mães então feliz de estar hoje aqui neste programa especial participando do Sorrindo pra Vida nesse programa especial aqui começando, né? começou ontem já toda a movimentação mas com acampamento mães que oram pelos filhos eu quero mandar um abraço especial hoje à noite eu vou estar ali em Guarulhos com o padre Fábio Lima é um padre muito querido da Canção Nova ajuda muito a Canção Nova em São Paulo tem programa na Rádio América faz as missas também ali da segunda-feira Fábio Lima um abraço pra ele transmitida pela TV Canção Nova então me fez o convite pra estar com ele no Cerco de Jericó que ele está fazendo lá na paróquia em Guarulhos então hoje à noite a gente vai estar junto em Guarulhos já manda um abraço muito carinhoso pra todo o povo de Guarulhos pro nosso querido padre Fábio Lima ah tá leva o nosso abraço você que de Guarulhos já pega o lugar aí já fica nas redes sociais do Flavinho e já se informa vai lá dar um abraço no Flavinho do padre Fábio pra nós viu? Deus abençoe um evento maravilhoso pra vocês Oi maestro maravilha um centradíssimo aí olhando lendo a oração de São Bento aqui mandaram entregar pra você é é pra nós é um presente que tá indo pro sócio né Sapo isso aí e dá um parabéns também pro Felipe fala pra que eu vou almoçar com ele hoje opa perdão tirei você vai almoçar com o Felipe? vou almoçar com o Felipe é só me convidar tá bom parabéns aí o pessoal tava mostrando que eu tava comentando com o Sapo dessa oração tá indo está indo para os sócios que estão aumentando o débito automático e também passando a sua doação de boleto para o débito automático é uma forma de ajudar muito a Canção Nova então obrigado ao Clube da Evangelização que mandou aqui essa cruz é exclusiva pra esses sócios é um jeito da gente fazer um mimo um agradecimento é um jeito da gente agradecer vocês que se preocupam com a Canção Nova tem até oração de São Bento que está indo vai chegar pra quem fez essa movimentação aí no seu cadastro inclusive pra você tirar dúvidas sobre ser sócio da Canção Nova Paula não tá chegando minhas correspondências eu tenho dúvida em relação eu quero ser sócio não tô conseguindo fazer de alguma forma aqui na internet é simples tendo dificuldade pode ligar 123862600 nosso equipe está à sua disposição tá bom mas nós temos o site também do Clube da Evangelização vou pedir pra nossa equipe durante o programa colocar aí pra vocês tá aí clube.cancionnova.com e aí também vocês falam diretamente com eles Marcio Mendes tá aqui também bom dia meu irmão bom dia bom dia Paula Deus te abençoe amém olha eu fiquei contente tava aqui ouvindo o que você estava explicando né sobre os sócios a importância deles pra nós e quero aproveitar e convidar você que ajuda a Canção Nova já há tanto tempo você que é tão fiel mas nunca se inscreveu como sócio até porque você pensa assim né ah o importante é ajudar não é eu não quero aparecer mas você sabia que quando você se inscreve como sócio com o mesmo mesmo valor que você já ajuda a Canção Nova ela é muito beneficiada pela sua presença porque a sua inscrição como sócio empresta credibilidade pra Canção Nova a sua presença como sócio junto da da obra até pra que um banco possa realizar um empréstimo e outras coisas mais isso pesa isso conta quando alguém pergunta sobre a solidez desta obra não é nós sabemos que a solidez da Canção Nova é Deus sim mas aos olhos deste mundo principalmente desse mundo comercial aonde a gente é obrigado a interagir porque nós precisamos dos meios pra poder evangelizar Canção Nova não tem satélite próprio não é Canção Nova precisa de todo o serviço de instalação de retransmissoras pra poder chegar até até onde os missionários não conseguem por si só e quando se pergunta qual é a solidez desta obra isso é respondido através das pessoas que estão inscritas então se você pode se não tem nenhum impedimento pra você se inscreva como um sócio da Canção Nova estou dizendo isso Paulo porque tem muita gente que ajuda já há anos e nunca se inscreveu talvez seja o seu caso ajuda todo mês e olha é tão rápido é tão fácil você entra no nosso site clube.cancionnova.com e ali você faz a sua inscrição não é? tá certo? eu falei pra aqueles que já ajudam mas nunca se inscreveram mas quero estender esse convite de uma maneira especial a você que está conhecendo a Canção Nova que está amando a Canção Nova esta é uma obra séria há mais de 40 anos evangelizando evangelizando há dezenas de anos através dos meios de comunicação é uma obra que já foi olha provada e comprovada testada todos os aspectos então o que você percebe da Canção Nova que te faz tanto bem é verdade e vale a pena você ajudar então aceita um convite desse irmão desse amigo se inscreva hoje como sócio evangelizador clube.cansaonova.com ou se você tiver alguma dúvida precisar de algum apoio alguma ajuda nossa equipe te atende com todo carinho através do telefone 0 código da operadora 12 3186 26 00 anotou? esse é o telefone da Canção Nova pra você enquanto você anota meu abraço apertado pro meu querido amigo Filipão parabéns meu irmão Deus te abençoe nesse dia de hoje rezamos por você para que Deus te dê muita vida muita saúde e você continue servindo a Canção Nova servindo essa obra de Deus por causa de nosso Senhor Jesus Cristo com todo seu empenho com todos os dons que Deus te deu a comunidade Canção Nova está reunida em Assembleia Felipe faz parte dessa Assembleia de Irmãos eu também faço parte daqui a pouco terminando Sorrindo pra Vida eu corro pra lá já vou chegar uns 15 minutinhos atrasado porque a Assembleia da Canção Nova é composta por 100 membros isso representando todos os outros representando todos os membros da comunidade Canção Nova é o órgão de governo da Canção Nova de maior expressão pra quem pergunta assim agora que o Padre Jonas morreu quem é que está à frente da comunidade Canção Nova essas 100 pessoas que faz parte da Assembleia de Irmãos mas Márcio não é o Conselho o Conselho foi eleito por essa Assembleia de 100 Irmãos para executar no decorrer do seu mandato aquilo que é discernido pela Assembleia então a Assembleia é o maior órgão de governo da comunidade Canção Nova seguida pelo Conselho que executa as determinações os discernimentos as inspirações desta Assembleia de Irmãos conto isso para que você reze por nós para que a Canção Nova seja sempre mais fiel a Deus Amém Márcio obrigada pelo carinho e o seguinte a gente reza mesmo estamos rezando todos todos nós aqui no Sorrindo Pra Vida pela nossa Assembleia de Irmãos pela Canção Nova que nós amamos tanto a Val vai te receber pelas redes sociais pelos e-mails que graças a Deus não param de chegar eu fico olhando ali a Val a quantidade de e-mails que vem graças a Deus bom dia Val bom dia bom dia meus irmãos bom dia bem vindo Flavinho bom dia querida Deus abençoe violetinha hoje fala que hoje ela está violeta é a cor preferida é mesmo gente amo amo muito tem muito significado pra mim bom dia pra você que está aí do outro lado na sintonia conosco Deus te abençoe muito nesta sexta-feira que a graça do Senhor envolva a sua vida que o poder de Deus esteja à frente dos seus afazeres também no momento em que você for enfrentar os seus desafios vá com Deus vá com a graça de Deus com a força do Espírito Santo bom dia pra todos os aniversariantes eu estava ali deixa eu ver se eu consigo voltar no Instagram tem várias mensagens né povo de Deus deixando aqui aí eu não peguei seu nome desculpa tentei voltar aqui mas eram muitos se eu não me engano será que é o Marcos é o Marcos vocês falando de aniversariantes ele disse assim Val é aniversário da minha esposa também a Sandra manda um abraço para ela beijo de todos nós aqui pra você nesse dia isso mesmo todos os aniversariantes recebam o nosso abraço nosso carinho querido Gilberto da obra de Maria nossas orações a você também parabéns felicidades ao Felipe Gilberto também hoje meu irmão só gente boa fazendo aniversário hoje Gilberto querido um abraço desse seu irmão aqui que te ama Deus te abençoe a canção nova ora por você porque você também faz parte da canção nova é verdade é obra de Maria canção nova casa de Maria casa de Maria obra de Maria estamos em família tudo certo tudo certo e por falar em família todos os aniversariantes que são sócios desta obra de evangelização que entenderam a necessidade desta contribuição estão ajudando a gente mês a mês então você é sócio se eu não falar seu nome me desculpe tá bom mas parabéns Deus abençoe muita saúde muita paz porque tem muita gente fazendo aniversário o Jurandir por exemplo ele disse assim Pixidade gente voltei com Pixidade em gratidão aos 74 anos bem vividos graças a Deus em primeiro lugar mas também a canção nova que nos ensina a viver desta forma que Deus abençoe a todos da canção nova e ele deixou aqui já o comprovante do Pix 74 celebrando os 74 anos do Márcio 84 anos do Márcio né Flavinha ô meu Deus do céu presente do Márcio hoje é o Mermidá nasceram bem perto eu um dia ainda vou descobrir qual é o remedinho que a Paula toma antes dela vir sorrindo pra vida se alguém souber me conta por favor compartilha na rede social fala pra Valdênia Valdênia me conta remedinha café com ovo sabe ontem sabe ontem as balinhas os docinhos de cupuaçu encontrei as moças eu perguntei Val por que que eles elas mandaram só pra nós porque elas sabiam que nós íamos dividir certinho com todo mundo foi o que elas falaram e dividiram? dividiram eu não recebi nada eu não recebi nada Rafael e Luciano são testemunhas de que eu não levei um bombom ninguém me deu ó cafezinho pra Val olha só enquanto é isso quero dar parabéns pra uma aniversariante muito querida é a Giovana deixa eu ver se eu peguei certinho ela diz assim bom dia família Canção Nova família do Sorrindo pra Vida espero que vocês leiam a minha mensagem tô lendo hein ela diz eu sou evangélica sou da congregação da Assembleia de Deus aqui em Salvador e acompanho vocês do Sorrindo pra Vida vocês são bênção de Deus estou celebrando meu aniversário parabéns olha quanta gente não é e ela diz e quero também mandar um abraço pra minha irmã Valéria Cristina que mora em Montes Claros Minas Gerais está assistindo ela diz tenho certeza que elas ó então quer dizer que você ensinou a Valéria ou a Valéria te ensinou em Giovana mas ó apesar da distância estão unidas através da Canção Nova então aproveito pra abraçar com todo carinho os nossos irmãos evangélicos são muitos os que nos acompanham e olha inclusive pastores muitos pastores nos acompanham nas manhãs no Sorrindo pra Vida então um abraço apertado pra todos são várias congregações são pessoas de diferentes confissões religiosas mas que encontraram Cristo Senhor como caminho verdade e vida nós caminhamos para Jesus a vida de Deus para nós a ressurreição que nos espera e abraço também os sacerdotes os bispos que nos acompanham nas manhãs no Sorrindo pra Vida porque são vários também viu há muitos bispos que acompanham o Sorrindo pra Vida muitos sacerdotes que também começam o seu dia ali celebram a miss e depois já acompanham o Sorrindo pra Vida enquanto tomam o seu café da manhã um abraço pra todos pedimos a sua bênção amém é isso mesmo mas eu sigo com os aniversariantes que não acabou a Rúbia a Rúbia também está fazendo aniversário e diz querida Valdênia tô mandando Pix 38 pra celebrar os 38 anos deixou aqui o comprovante parabéns Rúbia felicidades Deus abençoe você muita paz muita bênção ela é uma querida mesmo de todos nós é a idade da Paula é a idade da Paula é a idade da minha idade 10 a menos olha 10 a menos a Célia também está fazendo aniversário ela diz pra todo esse grupo abençoado estou hoje aliás ela disse assim que na verdade é a mãe dela que estará fazendo faz hoje 88 anos e nós estamos celebrando então deixa eu ver se eu acho aqui a dona Maria Leny dona Maria Leny completando hoje 88 anos e a Célia já deixou aqui os parabéns pra mamãe dela bom pra todos feliz aniversário muita saúde mas eu quero aproveitar também já que mencionamos os sócios e no início tanto a Paula quanto o Márcio falando aí desta possibilidade e deste apelo que nós estamos fazendo eu sei que pra muitos 5 reais faz diferença nós não estamos dizendo que não faz mas pra nós também faz então por isso que nós estamos dizendo se você é sócio pelo cartão de crédito pelo débito automático e subir em 5 reais a sua contribuição dê uma olhada você pode aumentar em 5 reais porque é isso que nós precisamos para os próximos meses pra o ajuste das finanças dos compromissos que nós temos e tudo sobe né gente tem juros pra tudo então dê uma verificada é 5 reais Paula 5 reais a gente fala 5 reais porque se torna possível pra muitas pessoas talvez se a gente precisando né pedisse um pouco mais menos pessoas poderiam ajudar a gente sabe que sempre tem quem adere quem colabora não é mesmo que a gente tivesse apontado num outro valor mas no valor de 5 reais talvez seja possível pra todos pra todos não é talvez seja possível pra você isso faz tanta diferença para a canção nova nós já tivemos aí a alegria de ir colocando a casa em ordem por causa do 100% que nós já estamos fechando há alguns meses com essa ajuda desses 5 reais a mais nós vamos poder realmente ir resolvendo situações antigas não é porque a gente fala do 100% parece que a canção nova ela não tem mais nenhuma pendência que fechou 100% não todo mês começa quando diz 100% é que está sob controle mas tem às vezes compromissos financeiros antigos que já vem se arrastando que são refinanciados que são pagos por meio de empréstimo até mesmo a contenção de gastos chega num ponto que é o limite por mais que a gente tenta conter os gastos conter os gastos conter os gastos chega no da sobrevivência né então esses 5 reais nos ajuda nesse sentido como o Márcio falou amplia para praticamente todos nós então eu queria só que você não se esquecesse e já se organizasse agora se possível para que você pudesse então nos ajudar já tem aí a iniciativa 5 reais cartão de crédito débito automático e aí já vai ganhar esse presente que a Paula está mostrando legal mas eu queria ganhar o presente então se você trocar porque a maior base Márcio, Flavinho, Sapo a maior base de dados a maior base de sócios são pelo boleto e que bom que é porque eu sei que vocês são fiéis mas você sócio pelo boleto se você puder trocar de boleto para débito para débito ou cartão a gente também já te dá esse presente e se você já porque tem pessoas que já ajudam como o Márcio falou olha esse mês eu tenho ajuda até com mais esse mês consigo fazer algo a mais de 30 reais mas a gente está pedindo então pelo menos 5 reais para quem nos ajuda no cartão de crédito débito automático quem é sócio se puder mudar para essas modalidades de contribuição e a gente também presenteia você a Lu fez uma pergunta boa como é que faz então se eu estou acompanhando e via essa necessidade e entendi como é que eu faço para aumentar os 5 reais ou mudar de boleto para débito como é que eu faço se alguém tiver alguma dúvida porque normalmente é direto no banco ou no débito do teu cartão então é uma transação bancária mesmo você precisa ir lá no banco e fazer a autorização para que debite 5 reais a mais se eu dou 15 eu quero 20 aí eu vou lá e aviso o gerente alguém ali você vai no caixa e você ajusta isso e quem tem facilidade no online também deve ter no aplicativo mas qualquer dúvida o Maurício me mandou aqui é através do nosso telefone o 12 3186 2600 que também é o WhatsApp para mudar é fácil quem já vai mudar para boleto já muda no valor a mais agora você é o mesmo processo que você fez tanto para se tornar sócio pelo cartão você vai ali agora você vai colocar no valorzinho que você deixou registrado porque normalmente tem o campo ali onde a gente deixa marcado o valor você vai naquele campo e você põe 5 reais a mais se tiver dificuldade vai na agência bancária quem tem ajudado sempre por exemplo com o Pix diz assim mas eu gosto de ajudar com o Pix inclusive eu sei que é melhor para vocês aí agora eu vou ter que migrar para o boleto não você pode escolher o boleto mas continua ajudando pelo Pix porque como o CPF ele está associado quando você é um sócio pelo boleto e ajuda pelo Pix já vai automaticamente o aviso aqui para a nossa equipe para o seu cadastro ele entende o CPF mostrando que você fez a sua ajuda então pode ficar tranquilo precisou migrar para o boleto pode migrar quando chegar ao final do mês em vez de você fazer a ajuda pelo boleto que foi a forma que você escolheu você faz pelo Pix que está de bom tamanho tem gente que é tão esperto que já programa o Pix para o ano inteiro tem como programar o Pix isso é boa mesmo é boa interessante o que o Marcio estava dizendo já ouvi isso muitas vezes tem gente que ajuda há muitos anos a Canção Nova e não se comprometeu de ser um sócio vamos dizer assim fiel mês a mês com seu cadastro ou seja a gente sabendo que essa pessoa que é fiel que a família Canção Nova está ajudando que ela fica preocupada assim mas se eu fizer o cadastro eu vou ser obrigado a pagar tanto e não vai não é um um débito não é que dessa forma a família conhece a família a gente sabe que você está unido a nós da forma que você está fazendo você está no anonimato ajudando de forma muito carinhosa generosa isso é maravilhoso há muitos anos mas o que a Canção Nova quer saber que você está fazendo isso para a gente poder ter essa relação de família então se você pode hoje fazer toda essa mudança maravilhoso mas você pode hoje se cadastrar como um novo sócio uma nova sócia já colocando o seu valor pelo Pix ou pelo cartão enfim como já foi explicado aqui isso vai ser maravilhoso para a Canção Nova por quê? porque a gente vai saber que você está fazendo todo esse trabalho ajudando a manutenção de todo esse trabalho de evangelização da Canção Nova falou tudo Flavinho inclusive os nomes vão para as nossas missas no santuário né Val fica lá no livro dos sócios nossa isso é uma coisa muito legal gente não é porque todos os sócios que estão inscritos a Canção Nova celebra na sua intenção todos os dias a Santa Missa então se você é um sócio da Canção Nova você pode dizer com toda segurança que todos os dias uma missa é celebrada na sua intenção é como forma de pagamento pela sua ajuda não porque nós temos consciência de que você ajuda seu nome está aqui e todos os dias a Canção Nova apresenta aqueles que colaboram com ela diante de Deus oram por essas pessoas e olha por muito tempo a gente esqueceu de contar isso né a gente fazia sem contar pra você ver como isso não é marketing não é uma estratégia sabe pra poder ficar fisgando as pessoas não é gratidão mesmo é reconhecimento é fé na oração é crer de verdade que Deus não se deixa vencer em generosidade e nós colaboramos com aquilo que nós podemos o que nós podemos fazer por pessoas que ajudam tanto esta obra o que de melhor nós podemos fazer é rezar pela pessoa então você fique sabendo você que já é sócio há tantos anos que você olha é impossível você contar as missas que já foram celebradas na sua intenção inclusive sem você saber nossa num dia só num dia tem quantas né nossa senhora só no santuário fora nas outras capelas desse grande complexo que é o santuário do pai das misericórdias a gente vai nesses santuários aqui a gente tem a parecida tem ali a basílica mas tem toda na parte de baixo aquele complexo que compõe a basílica né de Nossa Senhora Aparecida e aqui também é assim a gente tem o santuário mas tem toda uma estrutura que é a chácara de Santa Cruz que compõe o santuário mas em cada uma dessas capelas também é celebrada as santas missas também por vocês inclusive rezamos pelo Antônio Antônio você só pode ser sócio porque todo mês você manda pra mim um comprovante Elisabeth também Elisabeth Peçanha já deixou aqui também o comprovante tá ajudando a gente no projeto da Amy Almas então muitíssimo obrigada tem mais recadinho? posso trazer o testemunho? tem um recadinho só pro pessoal aí na loja Val loja.cancionova.com hoje eu fiz questão o evento é de mães aqui na Canção Nova né e tá chegando aí também a gente pensar em dar um presentinho pras mães pelo amor de Deus dá um presente pra sua mãe a mãe merece olha eu não tenho mais minha mãe mas eu estou aqui com essa camiseta de mãe o Márcio olha só que linda que tá escrito ó dom, amor e doação é o é a mãe né é o significado de mãe né doação dom, amor e doação esse é a nossa nossa alegria de ser mãe né de poder cuidar dos nossos filhos e a linha das mães na loja é uma linha não é só essa camiseta tem até das filhas dos filhos sim tem o filho tá em azul a camiseta e tem pras meninas como lá em casa todo mundo de rosa vou tentar gente, juro que vou tentar juntar todas as meninas pra tirar uma foto junto comigo mas a Dani já conseguiu a Dani do Terço da Misericórdia ficou muito fofa ela já tem um pequenininho no colo que é mais fácil e a outra já é mais pequenininha né as três meninas já são maiores mas tá lá na loja viu Val loja.cancionova.com uma linha de presentes pras mães que as pessoas podem adquirir essa minha é a Baby Look Mãe e como não existe mãe sem pai colocaram o pai aí no meio você viu é? é no coração? não foi? foi onde é que tá? ele tá no amor na doação no bigode no bigode porque ó D A D D é pai agora esnobou agora esnobou no inglês agora forçou forçou ao nível digno de Peter foi foi mesmo gente o Peter pensou e eu captei pelo amor de Deus vivência e eu e a Val tentando achar onde é que tava o pai tentando achar o pai o amor a Paula é o bigode o pai eu tentei o tio é o bigode até era o bigode o tio era o bigode do pai aí eu olhei aqui de cima pelo menos não Márcio a gente tentou mas não deu a criatividade tá transbordante só pra ver se tá todo mundo acordado mesmo todo mundo depois sou eu que tomo um café diferente hein Val sou eu o problema é que o Márcio não toma café aqui fica mais difícil fica mais suspeito entendeu mas olha só quem não tava sorrindo já tá sorrindo não é já sabe como participar eu repito mais uma vez pra quem não sabe sempre tem gente nova chegando aqui juntinho de nós sorrindopravida arroba quem são nova ponto com é o nosso e-mail tem vários e-mails de pedido de oração todo mundo dizendo pra pedir pro Márcio rezar então Márcio reze pelos pedidos de oração por favor vou rezar tem muita gente deixando testemunho deixando as participações estou aguardando você também sorrindopravida arroba canção nova ponto com pode participar conosco também através das nossas redes sociais lá no nosso instagram arroba sorrindopravida cn deixe lá também a sua participação uma dica estou recebendo um monte de gente principalmente de noite eu quero voltar no youtube vá no canção nova play aliás melhor canção nova plus plus ok canção nova plus o cn plus plus você consegue voltar ali o dedinho se você precisar mas é só lá no cn plus que você consegue é costume né val é está acostumado sempre no mesmo lugar é agora você vai acostumar na cn plus lá tem tudo gente inclusive voltar olha gente é gratuito o aplicativo a sua inscrição é gratuita não será cobrado você só ganha é um serviço que foi colocado à sua disposição é maravilhoso é maravilhoso pra você é essa esse aplicativo de streaming né sim que em tantos lugares é cobrado as pessoas pagam a canção nova está entregando de graça pra você então não perca tempo não é achando que é alguma coisa assim que não é tão importante que não é um serviço tão bem feito porque é de graça não é o contrário é o melhor para você então você até enquanto acompanha Sorrindo Pra Vida baixa aí no seu celular CN Plus e aí você faz o seu cadastro é bem rápido tem que fazer o cadastro pra não ficar tendo duplicação de nomes né e tudo mais mas só por isso e ali você já tem acesso imediato a toda a nossa programação inclusive vai poder matar saudades aqueles que acompanham a canção nova já há tanto tempo sabe aquelas pregações do Padre Jonas que você amava amou e que você diz poxa vida canção nova tinha que trazer isso de novo está trazido está aí no CN Plus é só você ir lá e dar uma olhadinha está separado por categorias está separado por pessoas você entra nas do Padre Jonas deve estar separado até por período data também você vai achar certo? a gente separou por temas Marcio tem vários ambientes olha melhor ainda Val porque quando a gente lembra a gente lembra assim o Padre Jonas fez uma pregação sobre nova era Padre Jonas fez uma pregação sobre fins dos tempos Padre Jonas fez uma pregação sobre falsas doutrinas Padre Jonas fez uma pregação sobre não sair de casa no casamento por causa das dificuldades você vai jogar ali aqueles temas que você lembra e será selecionado para você aquelas pregações que tem a ver com esse assunto aí vai ficar fácil você identificar qual foi a que você assistiu exatamente é isso mesmo vai lá no CN Plus tá bom? você vai ter tudo isso e já traga o testemunho da graça de Deus porque tudo isso que nós estamos falando gente é Jesus agindo no nosso meio agindo na nossa vida graças a você que é sócio você que reza conosco você que tem pé e abre o coração como essa nossa irmã ela diz assim bom dia bancada me chamo Paula tenho 30 anos alguns anos atrás me comprometi de dar o meu testemunho quando o milagre aconteceu na minha vida e quero então testemunhar ao vivo o cumprimento das promessas de Deus a partir de uma pregação do Márcio Mendes no meu passado era repleto era repleto de mágoa devido a separação dos meus pais e de tudo aquilo que nós vivemos diante dessa realidade eu sempre tive muita fé mas eu também reclamava muito e as coisas pareciam não dar certo quando eu perdi a minha avó em 2019 meu mundo caiu me vi perdida queria largar tudo eu não estava feliz não estava feliz com a faculdade não estava feliz com o curso escolhido profissionalmente eu estava desmotivada e me cobrava muito comecei a rezar o texto da misericórdia fiz uma cartinha para São José e fiz com muita fé pedindo uma aprovação num concurso específico que eu julgava ser o sonho da minha vida e eu não passei me frustrei mas me frustrei muito só que eu não desisti eu tentei de novo e de novo eu não consegui e eu chorei mais ainda me culpei muito pois eu estudava e não passava comecei o mestrado mas não deu certo e aí eu adoeci emocionalmente foi muito difícil mas aí eu decidi me confessar renovei a minha fé perdoei o meu pai e isso me libertou entreguei naquele momento meu futuro nas mãos de Deus e Deus começou a mudar as coisas mudei de profissão passei em outros concursos e entendi que o que Deus tem preparado para mim era muito maior do que eu havia planejado há 15 dias eu assinei a minha posse e eu recomecei a gratidão transborda o meu coração minha fé foi renovada sei que Deus estava cuidando de tudo mas com a minha ansiedade o meu medo eu não entendia Deus me trouxe novamente a paz tudo isso foi pela ajuda da canção nova pelas pregações a oração o texto e também do livro 40 dias na presença do Senhor tudo isso foi me ajudando a me manter de pé e na fé me preparando para aquilo que Deus tem para mim muito em breve quero conhecer a canção nova pois carrego esse desejo ardente no meu peito Deus abençoe a todos vocês ela disse assim a gente até pode planejar mas é Deus quem determina o caminho descansar em Deus traz a paz que tanto almejamos e ela disse o que? é por isso que eu ajudo a canção nova o livro que ela mencionou é esse aqui vou pedir para mostrar por favor que é o livro 40 dias na presença do Senhor isso o livro 40 dias na presença do Senhor é o livro que ela mencionou porque esse livro ele trabalha muitos temas que dizem respeito diretamente a nossa vida e um dos assuntos que é tratado nesse livro é a libertação que vem pelo perdão você não tem ideia da libertação da graça que te aguarda quando você perdoar nós desperdiçamos a nossa vida quando nós achamos que nós estamos castigando aqueles que nos feriram por nós não perdoarmos na verdade nós estamos envenenando o nosso coração a nossa alma a nossa história condenando o nosso futuro por não conferir o perdão e olha é uma coisa tão tão gritante sabe assim que chega a ser quase escandalosa igual o testemunho que nós escutamos é assim é de pasmar no momento em que nós damos o perdão desata-se um nó que amarrava a nossa vida no exato momento em que você perdoa a mudança começa para você então eu lhe pergunto será que não vale a pena nesse dia de hoje você conversar com Deus e pedir a força a graça para você perdoar eu acho que vale louvado seja Deus por esse testemunho pedimos ao Senhor que nos abençoe com a sua graça que derrame os seus milagres sobre nós nesse dia amém mas você fala a palavra para a gente falar obrigado primeira carta de São João capítulo 3 versículos do 18 ao 24 primeira carta de São João capítulo 3 versículos do 18 ao 24 para você já abrir aí a sua Bíblia enquanto nós cantamos preparando nosso coração em oração para a palavra de Deus que é importante rezarmos nos preparando para receber a palavra enquanto rezamos você abre a sua Bíblia primeira carta de São João capítulo 3 versículos do 18 ao 24 oremos irmãos amém Flavinho já vai preparar o nosso coração para a palavra deixo aí para vocês como sempre em todos os dias aqui no Sorrindo para a Vida os telefones para você ligar para tentar adquirir um lugar pertinho aqui da Canção Nova né nós temos essa parceria e ganhamos alguns kitnets e tem ajudado muito no projeto da Emi Alma sendo contado aqui para você sempre aqui os dois únicos telefones que você pode ligar e tirar as suas dúvidas hoje é sexta-feira né é um dia bom para você anotar esse número quem sabe no final de semana refletir aí e Deus abençoe a cada família que tem feito esse passo para vir morar pertinho da Canção Nova ou mais né para vir nos eventos da Canção Nova tem um espaço aqui em Cachoeira Paulista tudo isso ajuda na evangelização da Canção Nova quero só dar um recadinho que atenção Belo Horizonte o Cristo é o show Flavinho lembra o Cristo é o show nossa quantos anos desde o primeiro a gente está né Cristo é o show vai acontecer no dia 2 de junho tá bom e está voltando para o Mineirinho ah eu gostei da novidade então quero mandar um abraço para toda essa equipe aí da comunidade Mundo Novo em Belo Horizonte o Eros que está sempre aqui com a gente ele que é o idealizador desse evento né junto com a comunidade então Cristo é o show atenção no Mineirinho em Belo Horizonte eu vou postar nas minhas redes sociais para divulgar depois vocês conferem lá quem é de Belo Horizonte tá bom a frase de hoje é do Papa Francisco com Jesus nenhuma noite é infinita forte hein com Jesus nenhuma noite é infinita a gente sabe né das noites escuras que parece que não tem fim né na vida da gente especialmente quando a dor chega mas com Jesus é o que esse testemunho nos trouxe né ela disse como a gente encontra paz quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor é a paz que nós precisamos o nosso produtor é o Espírito Santo a palavra que o Márcio nos traz é maravilhosa e completa tudo isso e já entrando em oração eu trago esse versículo 20 se o nosso coração nos acusa Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas se nessa manhã o seu coração amanheceu acusando você de erros do passado trazendo um peso um fardo pesado ao seu coração aos seus pensamentos agora é hora de pedir ao Senhor que liberte pela força do Espírito para que essa palavra alcance o mais profundo do seu coração e transforme todas essas realidades eu convido você a levantar os seus braços se você pode onde você está e vá pedindo vem Espírito Santo vem amor de Deus vem amor de Deus derrama-te sobre mim amor de Deus amor poderoso vem Espírito Santo eu quero amar eu quero ser eu quero perdoar eu quero a vida nova para isso Espírito Santo que essa palavra poderosa que será proclamada que ela encontre o espaço no meu coração que ela encontre o meu coração disponível para agir para transformar para renovar e fazer novas todas as coisas vem Espírito Santo peça vem Espírito Santo vem Espírito vem Espírito sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver peça mais uma vez vem Espírito vem Espírito vem Espírito sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver então proclama com confiança eu quero amar eu quero amar eu quero ser aquilo que Deus quer sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver solte a sua voz no Espírito agora isso um momento breve mais intenso deixa Espírito Santo agora cair como a chuva que rega a terra seca vem Espírito Santo agora sobre os nossos corações sedentos necessitados de amor ser batizado no Espírito Santo ser batizada no Espírito Santo recebe seu amor que deseja plenificar o meu e o seu coração vem Espírito Santo vem Espírito Santo Espírito de Deus vem sobre nós pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém amém primeira carta de São João capítulo 3 versículos do 18 ao 24 1 João 3 do 18 ao 24 assim nos diz a palavra de Deus filhinhos filhinhos não amemos só com palavras e de boca mas com ações e de verdade aí está o critério para saber que somos da verdade e com isso tranquilizaremos na presença dele o nosso coração se o nosso coração nos acusa Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas caríssimo se o nosso coração não nos acusa podemos dirigir-nos a Deus com corajosa confiança e qualquer coisa que pedirmos dele a receberemos e qualquer coisa qualquer coisa que pedirmos dele a receberemos porque guardamos os seus mandamentos e fizemos o que é do seu agrado este é o mandamento é o seu mandamento que creiamos no nome do seu filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele e que ele permanece em nós nós sabemos pelo Espírito Santo que ele nos deu palavra do Senhor graças a Deus graças a Deus dá vontade de aplaudir esta palavra não dá então vamos fazer vamos aplaudir a palavra de Deus filhinhos não amemos só com palavras e de boca porque amar da boca para fora é a coisa mais fácil desse mundo é fácil amar da boca para fora porque a gente ama na medida do nosso interesse da nossa conveniência então se me interessa ah eu te amo isso é importante para mim mas e a vida traduz essas palavras a gente vê na vida da pessoa aquilo que ela está dizendo ama com a boca mas ama com o coração por isso a palavra de Deus nos diz não amemos só com palavras amemos também com palavras é importante a gente dizer eu amo você aliás se você ama alguém você não deveria perder nunca a oportunidade de dizer esta pessoa o quanto você a ama se você encontra com ela todo dia deveria arrumar um jeito de dizer isso a ela todos os dias se não com palavras com atitudes porque nós não sabemos o dia de amanhã o dia que nós temos para amar é hoje mas olha que os nossos gestos concretos de carinho sejam acompanhados de palavras de amor mas não amemos só com palavras só da boca para fora mas com ações com atitudes e de verdade porque a gente dizer que a gente ama uma pessoa não melhora a vida dela se forem só palavras às vezes o outro está desesperado precisando que a gente o ajude precisando que a gente mude porque do jeito que está nós estamos tornando a vida da pessoa insuportável então não é um capricho ela não está dando às vezes a pessoa não está dando conta da gente e um gesto de amor é a gente procurar sabe se tornar uma pessoa mais flexível se ajustar à realidade do outro pode ser natural para você a maneira como você vive mas às vezes aquilo que é natural para você para o outro é um peso desmitido a pessoa não está aguentando então por amor a gente muda sabe e aí a palavra de Deus nos diz o critério está aqui aí está o critério para saber que somos de Deus aqui está o critério para saber que somos da verdade aqui está o critério que se nós fizermos vai trazer paz para o nosso coração vai nos tranquilizar diante desta vida porque é muito fácil a gente se angustiar nessa vida porque quem de nós tem certeza que está fazendo tudo o que deveria fazer nenhum de nós tem a gente mais ou menos acha que está indo na direção certa não é? Deus nos guia mas mesmo o Senhor nos guiando a gente lida todos os dias com a realidade dos nossos desvios não é verdade gente? a palavra de Deus não diria para nós não recalcitrarmos contra o aguilhão se a gente não fizesse isso o que é recalcitrar contra o aguilhão? sabe que o aguilhão é o ferrão que você chucha a vaca chucha o boi para ele andar na direção que você precise e às vezes você pega ali um jumento teimoso que não importa o quanto você enfia aquele ferro nele ele não vai para frente e a palavra de Deus compara a gente muitas vezes com esse jumento que não cede de jeito nenhum que nem a custa de ferroada vai adiante então se nós mesmo dizendo ao Senhor meu Deus eu quero fazer a tua vontade meu Senhor me conduza a gente recalcitra nem constrangido a gente vai na direção que precisa então qual é a certeza que a gente tem de que a gente está no rumo certo o que pode trazer paz para o nosso coração aqui a palavra diz e com isso tranquilizaremos na presença de Deus o nosso coração se amarmos não somente com palavras se amarmos com ações e de verdade isso é mais importante do que os objetivos que você determinou na sua vida porque se você amar com atitudes e de verdade não importa as suas metas seus objetivos de vida a profissão que você vai fazer o trabalho que você abraça se você vai casar se você não vai casar isso pouco importa isso vai te levar para Deus isso vai te levar para o céu isso vai trazer felicidade para a sua vida isso vai trazer paz para o seu coração isso vai trazer as pessoas boas para junto de você não fica sozinho quem vive isso aqui não viu impossível talvez você vai até pedir a Deus para você ter sossego porque toda hora tem gente procurando batendo a sua porta querendo estar com você porque uma pessoa que ama de coração e de verdade com atitudes essa pessoa nunca fica só nunca e o que ela faz para os outros vai voltar para ela multiplicado porque não vai faltar quem faça por ela também o bem não é então se o nosso coração nos acusa se você está hoje angustiado não está em paz está dizendo Márcio meu coração não está tranquilo se o nosso coração nos acusa Deus é maior que o nosso coração Deus conhece você melhor do que você se conhece Deus sabe o que trouxe você a esse ponto Deus sabe porque você está assim eu nem vou dizer você é assim porque as vezes a gente acha que a gente é e a gente não é a gente está assim conversei esses dias com uma mulher casada e ela dizia Márcio eu queria que você rezasse por mim porque eu sou de uma praticidade horrível eu sou fria eu passo por cima das pessoas as pessoas não não eu tenho uma liderança muito grande eu estou sempre em cargos de chefia mas as pessoas não gostam de mim porque eu sou desta maneira e eu pedi para ela descrever e ela teve dificuldade em dizer mas ela ela sabe como ela é como ela está e no final ela disse para mim assim eu não sei o que fazer porque eu sou assim eu sou fria eu sou pragmática é se eu tenho uma meta eu faço o que for necessário para chegar lá eu não consigo conversar com as pessoas de forma suave é sempre determinando dando ordens mandando mesmo quando eu não sou chefe da pessoa eu tenho uma maneira muito muito bruta de ser eu sou assim quando ela terminou eu disse a ela uma grande verdade eu repito para você falei para ela você não é assim você está assim tanto você não é assim porque você está incomodada você não está se sentindo em casa com você mesma porque você acha isso estranho porque você não quer ser assim então veja isso não é natural em você porque o que é natural em nós a gente tem até em conta de de qualidade é positivo a gente fica confortável com aquilo você não é assim você está assim por causa da sua história por causa da sua vida e aí ela ficou comovida e foi me contando as coisas que ela viveu na infância e como foi a relação com o pai e realmente tudo aquilo que ela viveu acabou determinando uma maneira dela se comportar e se ela tem dificuldade de entender isso Deus não tem essa dificuldade como não tem dificuldade de entender você então se o seu coração está contra você se o seu coração está te acusando se o seu coração está te culpando Deus é maior do que o seu coração porque as vezes gente o nosso coração ele é terrível conosco eu conversei com uma mãe que ela não queria não estava querendo mais viver porque o filho tão querido tão amado faleceu num acidente e ela tão apaixonada que era por esse filho e esse filho tão apaixonado que era por ela quando ele estava ali sendo recolhido do acidente ainda com vida ela apavorada com a ideia de ver o filho despedaçado caiu desmaiada e não conseguiu chegar nele aí ele sendo socorrido no hospital ao passar com os médicos perto dela era a oportunidade que ela tinha ele ainda estava consciente de ir ao encontro dele ela não teve condições físicas e acabou que esse moço faleceu e ela não pôde estar ao lado dele porque o corpo não obedecia pensa na dor dessa mãe no sentimento de culpa que ela estava carregando porque ali naquela última hora ela não pôde estar junto do filho falei minha querida seu filho sabia que você estava ali seu filho sabia sabia que você não tinha condições eu não tenho dúvidas que um filho que te amou tanto está em paz diante de Deus e agora você precisa se dar paz porque tem pessoas que dependem de você do seu amor do seu carinho ele foi mas teve gente que ficou e você precisa parar de se atormentar a pessoa não se permite mais viver porque quem ela amava morreu então ela decide não viver mais ou assumir a culpa por algo que ela não poderia evitar se eu não tivesse permitido que a rotina dessa pessoa fosse dessa maneira talvez ela não tivesse morrido pois é mas se você tivesse mudado também poderia ter acontecido dela morrer antes e aí a gente fica se infernizando por causa de uma palavrinha de duas letras de uma expressão de três letrinhas e se e se eu não tivesse dado esse carro para ele e se eu naquele dia não tivesse tivesse dito para ele não sair e se eu tivesse ido com ele ou tivesse ido com ela e se eu tivesse prestado mais atenção só que não foi isso que aconteceu e nós não temos o controle de todas as coisas e se nós pudéssemos voltar atrás nós mudaríamos essa circunstância mas não está em nossas mãos voltar atrás então a gente precisa desligar esse complexo de salvador do mundo que a gente tem de achar que nós tínhamos que ter interferido em uma situação que nós não conseguimos se você quisesse você teria se você pudesse você teria feito você queria fazer mas não estava em suas mãos você não estava lá pare de se atormentar com isso porque Deus te conhece melhor do que você se conhece e Deus sabe o que levou você àquele ponto ou o ponto em que você está agora ele conhece todas as coisas e ele tem para você perdão agora caríssimos se o nosso coração não nos acusa nós podemos nos dirigir a Deus com corajosa confiança olha nós precisamos tirar as acusações de dentro de nós se o nosso coração nos acusa Deus está do nosso lado e não do lado da acusação Deus é por nós não contra nós o Senhor está em nosso favor mesmo quando nosso coração toma posição contra a gente mesmo quando o remorso nos esmaga quando a culpa pesa sobre nós sabe o que o Senhor diz quando você está esmagado debaixo da culpa vinde a mim vem a mim você que está esmagado debaixo do seu fardo eu vou dar alívio para você o Senhor é por nós não é contra nós ele opera para nossa libertação e para nossa salvação então se o seu coração te acusa Deus não te acusa agora se o seu coração não acusa você e agora é importante a gente tirar essas acusações de dentro de nós nós podemos pedir a Deus seja o que for como assim Márcio tirar essas acusações porque às vezes dentro de nós há uma acusação de algo que está bloqueando a nossa vida como a falta de perdão você você ouviu o testemunho se você sintonizou agora e não teve oportunidade de ouvir o testemunho depois você volta ao programa no início e escuta o testemunho porque o testemunho dessa moça é o retrato da vida de muita gente que está acompanhando o sorrindo para vida agora uma moça boa uma moça de Deus mas que estava angustiada até com Deus porque a vida não dava certo porque a vida não ia para frente e graças a Deus teve um sorrindo para vida que entrou na vida dela para abrir os olhos e ela visse qual era o obstáculo que estava impedindo a vida dela de acontecer de se realizar e era falta de perdão não conseguia perdoar o pai mas no momento em que ela perdoou o pai esta acusação que pesava contra ela esse mal que bloqueava sua vida foi retirado e aí ela foi nos contando uma sucessão de coisas boas que aconteceram na sua vida as suas realizações aconteceram e de um coração ferido pelo rancor ela termina dizendo meu coração está transbordando de gratidão de paz e de alegria oh meu amigo é isso que a palavra de Deus quer para cada um de nós nesta manhã se o nosso coração não nos acusa nós podemos nos dirigir a Deus com corajosa confiança e se o meu coração me acusa peça perdão a Deus dos seus pecados e se o meu coração me acusa perdoe esta pessoa cuja mágoa você carrega tanto tempo a gente acha que a gente não precisa perdoar as pessoas de dentro de casa porque a gente ama ou porque a vida é assim mesmo não é que o perdão é destinado para as pessoas de fora do nosso círculo familiar o perdão começa em casa porque as pessoas que mais nos magoaram na vida já viveram em casa conosco ou ainda vivem a pessoa que mais você precisa perdoar é sua mãe é seu pai é seu irmão são seus filhos é o seu marido é sua esposa aí a gente diz mas eu não tenho porque perdoar os meus filhos porque que a pessoa diz que não tem que perdoar porque para dizer que tem que perdoar tem que confessar que se magoou e a pessoa acha que não pode se magoar com um filho ou ter alguma coisa dentro do coração contra um filho gente sentimento a gente não controla e quando a gente é ferido aquilo fica aquela ferida aberta pulsando dentro da gente que só se fecha quando a gente dá o perdão então é preciso perdoar começando dentro de casa e mesmo que você ache que o seu cônjuge não merece o seu perdão entenda uma coisa o perdão que você dá liberta esta pessoa mas o perdão que você dá liberta primeiramente e principalmente você o perdão que você confere é cura para suas feridas não para dos outros o perdão permite você recomeçar enquanto você não perdoa você está amarrado a essa pessoa está amarrado ao mal que ela fez para você está amarrado as feridas que ela te causou a sua vida fica parada lá naquele evento naquele fato que foi tão destrutivo para você você fica trancado no quarto com aquilo que você mais detesta até que você toma a decisão de perdoar e aí caindo por terra aquilo que te acusa qualquer coisa que você pedir a Deus você vai receber porque você obedeceu fez aquilo que era do agrado de Deus quem agrada a Deus é agradado por Deus Deus não se deixa vencer em agrado e como é que se agrada a Deus esse é o mandamento que agrada a Deus que criamos no nome do seu filho Jesus Cristo que criamos que Jesus é o único salvador porque que nós cristãos não seguimos outra religião e não entramos nessa dinâmica de que tudo que fala de Deus é do bem é bom primeiro porque isso não é verdade tem muita doutrina que fala de Deus e é uma desgraça porque incita o mal porque leva a pessoa ao erro a confusão leva muita gente ao desespero cria divisões faz um mal danado então não é porque fala de Deus que necessariamente é bom segundo porque mesmo algumas doutrinas que são aparentemente boas e produzem algum bem são insuficientes para nossa salvação nós precisamos precisamos salvador Jesus não é de um salvador porque ele já veio nós precisamos do salvador Jesus Cristo para nós precisamos tomar posse de nosso Senhor Jesus Cristo como nosso salvador pessoal como quem num naufrágio no mar se agarra uma tábua para sua salvação porque senão vai afogar nós precisamos nos agarrar com unhas e dentes a nosso Senhor Jesus Cristo acreditando sim que ele é o filho de Deus que ele veio para nossa salvação que ele ressuscitou que ele vai nos ressuscitar crer no filho de Deus como próprio Deus que veio a nós para nossa salvação essa é a primeira coisa e a segunda que nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu quem obedece a essas duas coisas Deus está com essa pessoa em tudo que ela fizer e ninguém pode arrancar a presença de Deus na vida dela ninguém se ela aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e amar as pessoas que Deus colocar no seu caminho não tem nada que possa contra esta pessoa isso define inclusive a identidade dela aquilo que nos define gente se nós somos da verdade ou se nós somos da mentira se nós somos de Deus ou se nós estamos sendo usados pelo inimigo de Deus aquilo que tranquiliza o nosso coração que dá paz para nós que nos diz ainda que você esteja dirigindo a sua vida de uma maneira insuficiente ainda que você não tenha cumprido uma certa missão particular que Deus te deu você está cumprindo a maior de todas as missões que é amar é isso que vai trazer paz para o seu coração e que vai mostrar quem de verdade você é se você está com Deus ou se você não está com Deus mas veja não é um amor qualquer é um amor que se traduz como ações é um amor que nos leva a agir é um amor que terminando sorrindo para a vida você liga para a pessoa e dá a uma palavra de paz para retomar o perdão com ela para dizer hoje eu estava acompanhando um programa e eu lembrei de você me deu saudade estou ligando para te dizer bom dia e para dizer que Deus abençoe a sua vida talvez você não vá ter possibilidade de pedir perdão assim ou até de dizer eu te perdoo porque a pessoa pode não compreender mas de você entrar em contato e dar o primeiro passo e abrir a porta isso é perdão meu filho talvez você não saiba como chegar na pessoa e dizer eu te perdoo ou você dizer me perdoa mas ali em oração você diz ao Senhor meu Deus eu perdoa esta pessoa e vou tratá-la como alguém que eu perdoei a partir de agora o meu Deus eu me arrependo do que eu fiz e eu te peço perdão me dá os meios para eu me aproximar desta pessoa para ela ver que eu estou arrependido sabe é um amor que se traduz em atitude é você voltar a falar com o seu marido é você voltar a falar com a sua esposa ainda que vocês estejam separados pelo bem do filho de vocês porque a gente sabe que cada situação é única e que tem situações em que a pessoa não consegue mais viver com a outra mas você não precisa fazer de quem um dia viveu com você debaixo do mesmo teto um inimigo uma inimiga tratar a pessoa com respeito ser capaz de conversar sabe e ajudar a pessoa a entender que não tem que continuar com uma história de ressentimentos e agressões se a pessoa começou de novo com agressão você termina a conversa em paz diz olha te agradeço foi bom a gente conversar esse pouquinho mas agora eu acho que a gente está emocionado talvez a conversa não fique tão boa a gente volta a conversar depois aí a pessoa vai dizer mais uma meia dúzia de palavras você escuta caladinho caladinha depois com um cumprimento respeitoso você se retira você ouve a pessoa diz tá certo eu compreendo você eu entendo vou pensar nisso que você está dizendo agora eu vou precisar ir você me perdoe eu ter que sair agora mas depois a gente conversa um pouquinho mais e vai embora sem deboche sem crítica sem acusação porque você com Deus está construindo um caminho de paz você vai ver o milagre que isso vai fazer na sua vida porque o amor o amor ao próximo o amor para aquelas pessoas que Deus permitiu que cruzasse o seu caminho que cruzasse o meu caminho o amor a essas pessoas enche o nosso coração com o sentimento do bem quando a gente ama o bem transborda de dentro da gente e esse bem que está dentro de nós nos une com os outros e mais ainda nos une com Deus quando você ama você está unido a Deus e está unido as pessoas e unido de uma tal maneira que o diabo não acha brecha para poder entrar não tem como entrar olha quantas vezes eu vi que o amor entre eu e a minha esposa foi o cimento que não permitiu que o inimigo viesse sabotar o nosso casamento tudo o que eu vejo na minha esposa e ela vê em mim porque nós nos amamos de verdade é um cimento é uma cola sólida que não abre espaço para a ação do demônio o amor entre nós então se alguém me diz alguma coisa se é mentira a respeito da minha esposa eu descubro de cara porque eu a conheço sabe e situações pequenas que podem acontecer entre nós facilmente a gente resolve porque elas se tornam perceptíveis porque não é o ambiente natural do nosso relacionamento não é feito dessas picuinhas então quando aparece uma que nem praga no jardim você já enxerga logo você já vai e arranca não tem espaço para a ação do mal onde as pessoas se amam de verdade quando a pessoa tem o bem dentro do coração e a pessoa tem o bem dentro do seu coração quando ela é cheia do Espírito Santo quem é esse homem esse homem de bem e cheio de Deus quem é essa mulher do bem e cheia de Deus quem é é aquela que ama quem é o homem de bem e cheio do Espírito Santo é aquele que ama agora não amar é também você se fechar para não receber amor gente quem não ama não consegue receber amor não consegue porque a porta é a mesma a porta pela qual o amor sai é a porta pela qual o amor entra uma pessoa que se sente amada ama e uma pessoa que não se sente amada não consegue amar não consegue não é simplesmente porque ela não quer ela não consegue eu louvo a nosso Senhor todos os dias porque a minha experiência de amor claro que veio das pessoas na forma uma experiência limitada porque até as vezes quem convive com você está doente na alma está doente no coração não consegue amar direito ama ama com o amor que a pessoa toma de volta toda hora ama com o amor condicional eu te amo se você agir assim eu te amo se você fizer de tal forma e se você não agir conforme eu quero eu vou ser violento com você eu vou ser violenta com você esse amor ele é doente eu não vou dizer que não é porque é tudo que a pessoa as vezes consegue te dar mas é um amor doente o que transformou a minha vida foi o dia em que eu experimentei o que é o amor de Deus por mim não é uma coisa da qual você convence as pessoas é algo que no momento em que você se abre para Deus ele faz você experimentar e eu quero uma pessoa fechada em mim mesmo no momento em que eu experimentei o amor de Deus na minha vida o meu coração se abriu então é um prejuízo muito grande a gente não amar porque aí a gente é a gente se fechar para não receber o amor e a pessoa não amada a pessoa não amada é possessiva gente a pessoa não amada quer tudo para si pessoas e coisas uma pessoa não amada faz da vida dos outros um inferno ela é um buraco sabe aquele buraco negro no espaço que suga tudo a sua volta é um buraco negro afetivo chupa tudo 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 sem deixar a vida ao seu derredor e olha quantas pessoas vivem um casamento infeliz por causa disso porque a esposa ou o marido não quer um cônjuge quer uma posse uma propriedade a pessoa não pode ter um amigo a pessoa não pode ter relação com a família tem esposa que não suporta o marido visitar a mãe ele conviver com os irmãos a pessoa tem ciúme do bom relacionamento que ela vive com o patrão com os colegas de trabalho olha só um milagre pode manter esse relacionamento esse casamento de pé porque um ser humano não aguenta isso marido possessivo que acha que a mulher é escrava dele que ela é um bibelô que ele carrega para ele desfilar onde ela quer onde ele quer ele não permite que ela esteja com ninguém tem ciúme das amigas dela tem ciúme das pessoas que ela ama priva a mulher da convivência com a família não isso acontece quando a pessoa tem uma ferida de amor dentro dela ela se torna possessiva e no fim acaba por se tornar escrava dos apegos dos ciúmes das dependências não vai demorar muito para a pessoa encontrar a decepção vai se decepcionar quer dominar tudo quer manipular os outros as consequências se manifestam logo pela fome de atenção pela fome de amizade pela fome de comunicação quem perdeu a fé no amor vive numa prisão afetiva e se isso aconteceu com você hoje nosso senhor está dizendo que ele quer libertar você desta cadeia desta prisão de que você não acreditava no amor porque não acredita nem aceita que os outros possam amar você põe as mãos sobre o seu peito sobre o seu coração entenda uma coisa você é amado você é amada e pare de se culpar por não saber amar mas abra o seu coração para que hoje o amor de Deus esteja sobre você porque o caminho para vencer o desejo de dominação a fome de possuir as pessoas de ser dono dos outros passa por nós aceitarmos que Deus nos ama que nós somos dignos de amor até se você puder onde você estiver abraça abraça a você mesmo quanto tempo você não faz aquilo que como criança você fazia que era de se abraçar né se abraça e permita que Deus te abrace porque você merece ser amado porque Deus te fez merecedor de amor você foi feito digno de amor Senhor Espírito Santo nós te pedimos que venha em nosso socorro nesse momento Senhor nós precisamos descobrir o nosso lado bom e cheio de Deus descobrir que somos um dom e que temos muitos dons Senhor nós existimos porque nós somos amados porque o Senhor nos quis porque o Senhor nos desejou eu sou um desejo eterno de Deus eterno Deus sempre me desejou eu sou um desejo eterno de Deus que hoje existe a minha existência é uma existência que foi querida por Deus que foi amada por Deus uma pessoa cheia do Espírito Santo ela não ama por querer se beneficiar disso mas por encontrar a felicidade no próprio amor Senhor nós estamos aqui e te pedimos que o Senhor nos envolva no seu amor Senhor eu preciso descobrir esse amor na minha vida sintonizar o meu coração com o seu Senhor eu te bendigo porque nesta manhã o Senhor o Senhor está me dizendo que me aceita então me dá a graça de aceitar que eu sou aceito por Ti crer que eu sou amado por Ti porque eu sei que esse é o caminho para a minha libertação Senhor meu Deus liberta me liberta nesta manhã liberta-me Senhor e dá-me Senhor a graça de viver na experiência do Teu amor liberta-me Senhor proclame ao seu coração Deus é maior que os meus problemas Deus é maior que a falta de perdão no meu coração Deus é maior que tudo se algo me acusa se algo te acusa diga Deus é maior nenhum problema nem meus pecados nada pode superar o amor de Deus por mim e é esse amor de Deus que me leva ao encontro do outro para que esse amor também alcance o coração proclame isso com toda confiança no seu coração não, não há não, não há não há mal que me possa vencer nenhum problema nem meus pecados nenhum problema nem meus pecados poderão superar o amor de Deus então proclama Deus é maior Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande supremo rei Ele é o rei Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande supremo rei pois tudo posso pois tudo posso naquele que me fortalece tudo posso em Jesus Cristo louvado seja Deus bendito seja Deus por tantos que estão acompanhando esse é o programinha da Estrelinha porque a companhia são indo para a vida sabe desse código meu e a Val para a gente acompanhar de novo Deus falou muito ao nosso coração amém Deus falou muito 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 ao nosso coração esse é para botar a estrelinha para indicar para os amigos acompanhar de novo é isso mesmo rezar de novo louvado seja Deus por tudo quero agradecer a todo mundo reagindo aqui gente com 5 reais a mais olha olha muito obrigada inclusive deixa eu tirar uma dúvida porque lá no Instagram eu percebi que alguns vão ajudar nesse mês a gente está pedindo se você puder ajudar todos os meses tá então lá no Débito Automático se você aumentar 5 vai para todos os meses mas muita gente aqui participando conosco quero agradecer por exemplo o Vanderlei ele mandou um abraço para nós ele falou assim Val hoje eu tive um empurrãozãozinho ele disse assim eu precisava mesmo aumentar porque eu sou sócio já desde 2019 comecei com 50 reais mas ouvindo vocês falarem para ajudar a Canção Nova a ajustar as contas já estou aumentando para 70 reais a alegria de Jesus desta bancada me ajuda todos os dias e eu não quero mais parar de amar Jesus graças a vocês que coisa boa alcançamos o objetivo é amar Jesus cada vez mais obrigada viu Vanderlei Deus lhe pague e tantos outros que foram mandando aqui o Pix então a Flávia a Luciana a Luciana inclusive Flória depois desse apelo eu contribuo todo mês mas agora me torno sócia valeu Luciana mas sabe o que eu achei mais engraçado primeiro uma pessoa no Instagram disse assim Val os comentários do Márcio hoje estão parecendo do meu irmão mais novo eu pensei eu sei ele deve ter 3, 4 anos o seu irmão mais novo e o comentário do Márcio na porta ontem com as meninas do doce eu falei isso para elas querida impossível que seja assim de criança de 3 ou 4 anos porque eu treinei isso a vida inteira ah tá certo são 50 anos de treinamento para você chegar nesse nível eu falei para ela o seguinte Márcio eu falei assim gente eu fico com dó das irmã do Márcio entendeu porque eles pegam no nosso pé agora é que vocês não sabem da Rose tadinha a Rose a Rose é verdade ô Paula mas deixa eu te dizer essa foi no Instagram a Maristela ela disse ah eu gostei do Dad então vou mandar um Pix pelo Dad ah não acredito olha aí olha aí o Pix na camiseta Dad eu falei ah meu Deus do céu quem não está entendendo tem que acompanhar o programa foi muito bacana pega o início o programa hoje né gente olha tem 3 minutinhos né no finalzinho do Sorrindo Pra Vida hoje de sexta-feira eu só queria agradecer aos sócios gente nós subimos 9% do projeto da Em Almas olha que tensão olha faltando 49 eu quero agradecer porque é o seguinte Márcio ontem na computação do resultado da campanha alguns dos bancos não estavam funcionando então esse 9 é um reflexo também do dia de são os resíduos de antes de ontem de antes de ontem que não entraram ontem mas entraram hoje isso na hora que foi computar estava um dos bancos eles me avisaram eu posso na segunda-feira confirmar pra vocês o banco que foi não estava contabilizando né então a nossa equipe fez questão de enviar pro horário do Sorrindo Pra Vida a contabilidade resumindo os sócios da Canção Nova estão vindo fiéis a essa obra então eu agradeço a Deus a cada uma da ajuda né então olha aí nós temos 13 dias pra trabalharmos isso uma meta de 3.7 ao dia 7% ao dia e a gente não pode relaxar né se animar com a porcentagem que subiu e deixar cair os braços porque muito trabalho aí nos espera pela frente sabe eu gente eu não falgo não porque as vezes tem gente que pensa assim ah consegui um bom resultado então eu posso relaxar eu eu penso diferente quando o resultado é bom aí é que eu me animo e quero mais não é e pela evangelização nós nunca podemos ser pessoas satisfeitas nunca sempre mais sempre mais porque o bem que nós fazemos evangelizando um dia nós vamos colher os resultados os frutos na nossa vida louvado seja Deus por você que faz parte desse 51% alcançado e você que ainda não entrou porque está nesses 49% que ainda vai colaborar hoje é dia hoje é dia pix.doação arroba cancionove.com ou ligue pra se tornar um sócio aí fiel pelo débito automático ou cartão de crédito a gente agradece você de coração obrigado Márcio Mendes oh valeu irmão mais velho oh mas velho que quem que a Valdênia aí olha sério bom temos tempo pra brigar hoje oh Val obrigado pela sua presença obrigado meus irmãos a gente segue eu dei uma olhada ali na programação do acampamento mães que oram pelos filhos missa hoje às 20 horas com o padre Marcelo Ross uau bem vindo padre Marcelo tão querido olha só que bênção então você se liga na programação da canção nova inclusive mudamos o horário dessa santa missa na sexta-feira se organize e venha participar conosco a gente se encontra na semana que vem vai ser uma alegria só vai ser uma alegria só mesmo como é uma alegria receber o Flavinho aqui obrigado feliz de estar aqui mandando abraço mais uma vez pra Guarulhos hoje com o padre Fábio Lima lá no Jardim Munhoz Paroca Santo Antônio Maria Claré a partir das 20 horas também Cerco Jericó o padre Fábio Lima é um grande apoiador da canção nova em São Paulo e com certeza nessa noite a família canção nova vai estar reunida em Guarulhos também e obrigado porque nós temos confirmação pro acampamento Sorrindo pra Vida Flavinho estará conosco no segundo final de semana de setembro anote aí na agenda pode faltar os 100 dias a gente vai fazer aquela contagem regressiva do nosso acampamento mas você já se prepara Flavinho já garantiu aqui a presença obrigada e até segunda-feira se Deus quiser bom final de semana minha gente ligadinho na canção nova valeu proclama aí raso o coração Deus é maior que tudo o que me acontece Deus é grande supremo rei Jesus é rei Deus é maior que tudo o que me acontece Deus é maior que o que me acontece Deus é maior que o que me acontece a gente vai fazer ação a gente vai fazer ação